Bom dia pessoal, beleza? 4º de setembro de 2022 galera Feirinha ali, tanta animada, né? O pessoal fazendo suas compras, comprando seus produtos orgânicos Só pra ficar registrado galera, estamos aqui ó, na rodovia MG 202, aqui na cidade de Urucuia, Minas Gerais Há um ano que eu já fui lá, já fiz algumas degustações E agora nós estamos indo embora, né? Com nossos produtos orgânicos aí A nossa feirinha aqui de Urucuia, Minas Gerais, tem tudo a oferecer pra vocês aí O bom e o melhor, produto orgânico primeiro, aquele delicioso caldo de cana, aquele pastelzinho feito na hora, beleza? Tamo junto, falou então, tchau!